Salve, salve, galera! Beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8. Essa daqui é a parte 19. Vamos continuar aqui a série da jornada de Ichiban e seus amigos. Kiryu-san, infelizmente, foi capturado e agora a gente vai ter que se encontrar com o Namba e o Adachi, que vão ser os reforços, né? Eles vão vir ajudar aqui. Eles meio que vieram de surpresa e vão ter que acabar se envolvendo já nas confusões tudo aqui, né? Tô bem hypado e, como sempre, peço pra deixar o like se gostarem e compartilharem, se possível, que vocês ajudam no crescimento do canal, tá bom? Então é isso. Vamos lá! Então é isso. Muito obrigado. O que é que é que você quer? Por que você está comendo a sua mãe? Quando você está falando, eu vou falar muito mais... Você vai falar de onde? Você vai lá? Não, eu acho que eu quero ficar muito mais mais tempo. É assim? Quis que você está sendo tirada em um inimigo? Não? Você pode me explicar a situação? Ah... Você está me desculpando, mas me desculpando. O que? Você está acostumado a jogar para ele, não? Entendido. Entendido. É, os aliados chegaram, né? Vamos salvar o Kazuma-san antes que seja tarde demais. Entendido. E aí? O que é que o Yakuza está fazendo é o que é o Night Square? O que é isso que é oará? É que não se tem que ir embora. Ele vai me levar para quem usa e me salvasse. Além disso. Mas continua. Então, parecido de ser uma rede. É um problema difícil. Mas... Não tem nada de ver, certo? É isso aí Ok, então o Kiryu está preocupado Você está fazendo isso, um lado, um lado Vamos lá Vamos, vamos Eu estou me sentindo, todos Muito bom a musiquinha, cara. Vamos lá, ó. Passando o bastão. Você agora tem cinco membros no grupo, mas apenas quatro podem participar de batalhas, deixando o outro em espera. Mude a formação do grupo no menu de pausa, em grupo e aí editar. Isso aí eu já tô ligado. Durante o combate você pode trocar os companheiros selecionando mais. Então, substituição. Ah, durante o combate você pode trocar. Tá, tá. Isso aí não tinha no set. Legal. Muito bom. Tipo Final Fantasy X que dá pra trocar. Sabia que a galera não ia decepcionar. Agora podemos salvar o Kiryu-san. Bora. Vá para a praça noturna. Bom, galera, só me dá um instante, né, que o meu celular tá tocando e ele tá no mudo pra não atrapalhar na gravação. E é algo importante aqui, tá? Eu volto em um instante. Opa, galera. Beleza? Tô de volta aqui. E bom, gente, antes de voltar com a gravação, né, despausar aqui, eu fui dar uma volta na cidade rapidinho pra ver se eu encontrava alguma coisa de útil pro Namba e pro Adat. Mas não, eles já tão com umas armas ok aqui que dá pra se virar, né? Então eu tenho que depois ver umas maneiras melhores de como conseguir umas armas mais fortes. Além do dinheiro que é fazendo farm lá na ilha Dondoko, né? Eu não tô muito afim de mexer com isso agora, né? Só vou mexer se for realmente necessário. Vamos seguindo aqui. Acredito que vai ter raid de inimigo. E eu escolhi o Namba pra controlar em vez do Adat, porque o Namba tem o golpe dos pombos lá, que é muito bom. Então é isso, né? Me desejem sorte. Então é isso, né? O que é isso? Mas eu acho que agora é o problema do meu, mais eu não tenho medo de me perder aqui Ô boa hora, tem uma extraordinary tatoô de bairro Aqui é o meu pai de Hori, mas é bem conhecido, mas é uma boa forma de comunicação Eu estou fazendo uma coisa antiga, mas eu estou fazendo um corpo de um corpo de um corpo Eu estou fazendo um corpo e me pergunto O que é isso? Se você não quer saber, eu não me pergunto a gente para falarmos com um corpo de bairro Entendi, eu não sei Bom, vamos lá, né? Dias de glória de Adachi. Vai, deixa eu colocar aqui que é bom que aumenta a amizade. Ele era magro. Tá, vamos lá, deixa aqueles inimigos saírem dali. Eu fui me afastando que eu não quero gastar tempo com eles, né? Deixa eu ver se eles vão sair ou se eles vão voltar. Eles estão voltando, velho. Quero gastar recursos aqui. Opa. Isso. Eu fiz uma pesquisa, galera, antes de gravar esse vídeo. Eu já descobri como que eu faço pra obter a Nancy e a Olivia, né? Pra usar como skill de invocar, né? Só que é só durante o dia. Como eu tô na parte da noite, eu não consigo fazer a sub-story, né? Mas eu vou... Se ficar de dia aqui nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês onde é que é a localização, né? Só não vou gravar a sub-story pra não ficar comendo tempo. Aloha! Vamos ver aqui. Nossa, essa aqui pro It-Ban tá valendo demais. Vou colocar, velho. Gastei 350, mas valeu a pena. Deixa eu ver. 350. Não, pros outros eu vou segurar o que eu tenho já. Vamos lá. E aí, os outros eu vou ler. Bem, eu não tenho nada de ver com o Yakuza. Eu não tenho nada de vergonha. O que eu estou pegando, é o que eu estou pegando. Eu não tenho nada de vergonha. Eu não tenho nada de vergonha, mas eu não tenho nada de vergonha. Eu acho que está chegando com um barco. Oh, não é? Como é que está em Hávai? Mas é o que parece que é o tempo da idade. Obrigado. Depois, eu vou falar com eles. Então. E aí É, surrar a capanga. Normal. Vamos lá, deixa eu ver. Vem cá, meu amigo. Pega todo mundo, muito bom. Aí, substituição, consegui trocar. Cara, que negócio bom, cara. Na moral mesmo. Deixa eu ver como eu posso fazer com o Namba. Que assalto de pombos. Vamos lá. É muito bom, cara. Isso. Guardião do Havaí chegou ao máximo. Arremesso de pneu. Isso. O Lé. Ah, não deu aqui. Vem cá. O complicado do Namba é que ele não tem muito dano. É igual o Tomizawa. Nesse caso, é melhor o Adachi se eu quiser mais dano, né? Ah, bom, os dois pombaram. Isso aí. Ficou 26 ali o Namba. Tá bom. Jôsho, jôsho. E aí E aí E aí E aí E aí É A Se você quer dizer nada, eu não vou falar de nada. Isso... Olha, vem rápido. Nós vamos ver com a gente aqui, com a gente. Um... Esse homem... Ch... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Bom, vamos lá. E aí, salvar o Kiryu-san. Deixa eu ver um negócio aqui na loja da véia. Eu queria ver o que ela vende, mas acho que não vai mostrar. Ah, tem uma loja aqui. O que é isso? Oi, oi. Você está bem? Você vai vir aqui para o outro lado. O que? Ah. Olha, olha, uma. Esse moço está muito fechado. O que é que você usa para o ferro? Eu vou fazer isso. Ah, é um rosto. Eu estou muito louvando. Mas, o que é que você usa para o ferro é muito grande, mas o resultado é bom? Eu vou fazer isso. O que é isso? Eu vou deixar isso. Estas do Extremo Sex Shop, cara. Eu nem tinha visto, eu só fui pelo ícone mesmo, véi. Aloha! Aloha! Cara, olha o preço dessas armas, meu Deus, véi. Tipo, elas dão um dano enorme, mas caramba, véi. Obrigada! Meu Deus, cara. Vamos ver onde é que tá. Ah, tá pertinho, bora. Vai ignorar o combate desnecessário. Aí, logo, logo a gente enfrenta o Yamai. E quanto antes, melhor. Observe que levará a uma sequência prolongada. Você não poderá voltar à cidade ou salvar seu jogo por um tempo. Nível recomendado, 26. Equipamento recomendado, nível 3. Três pra cima, no caso, né? Ahn... Ainda não, peraí. Deixa eu vir aqui rapidinho. O que dá pra pegar aqui? Como é bom ter dinheirinho pra comprar as coisas, viu? Meu Deus. 250 de PM. Tem uma grana aqui, mas eu precisei pegar, véi. É extremamente útil. Eita. Dondoko. Ah, isso aqui vai servir pra criar as coisas no Dondoko depois, véi. Vou catar. Já me adianta pro... Após a história, véi. Certo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. A bondade subiu, opa e aí meu amigo. Ahn... A arroba. O Select subiu também. Ahn... Deixa eu me recuperar e me preparar para as boss fight aqui. E aí, deixa eu ver, aqui. E aí, deixa eu ver... Aqui, tenta, não, aqui vai E um pra ela Pronto, todo mundo bem Vamos lá galera, me desejem sorte, hein Estamos aqui com 17 minutos, né Com certeza vai levar um tempão fora as cutscenes Vamos lá Ajudar agora 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 Isso. Bate. Isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem AK. Pronto. Tom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. EZ Não sei se Tomizawa Tá, vamos lá Desgatar o Kiryu-san Espero que ele realmente esteja aqui, né? Seja só uma emboscada, véi Os homens do Yamai devem estar só esperando na porta do elevador Vamos achar as escadas, ok? Chave Tem um item ali, deixa eu ver se consigo pegar lá Parece que não dá pra descer aqui Não, não tem como ir pra lá, não agora pelo menos Bom, vamos seguindo Vou aproveitar e ajeitar o pessoal aqui, deixa eu ver O Ichiban, e ela, e o Namba, tá? O Yamai O Ichiban, e o Namba, pronto O Yamai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vai dar pra matar todo mundo rápido aqui não. Vou levar uns danos feios aqui, velho. Olha lá, mano. Os caras são muito resistentes, velho. Ah, aqui não deu pra defender. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não. Deixa eu ver quem que eu ataco aqui. Vamos em combos aí, ó. O cara tá vivo ainda, como foda o negócio desse, velho. Vem cá, meu amigo. Isso. Não. 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 O meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá Tá, o Kabomba morreu Eu curar o Ichiban que eu acho que se ele tomar aquele golpe ele vai morrer, velho Pega lá Sim Obrigada Você vai por predação Vai fora Gostou Espera Vamos! Vamos! Aperte aqui Não morre, cara! Morre! Isso! Isso! Puxo de ataque. Peguei agilidade. Vamos, vamos! Vamos! Pega fogo! Vamos! Vamos! Ahn... 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 Pronto! Ahn... Ahn... Ón... Dando bastante XP, hein? Vamo lá! Ahn... Ahn... Guarda-chuva ensopado. Deixa eu ver... Ahn... 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 Calma aí, gente. Tô olhando aqui. E aumenta o PM. Ótimo. Ah! Pera aí. Cadê eu diminuir o custo? De novo. Aqui. Pronto. Tem inimigo logo de cara. Por isso que eu tô olhando com calma aqui. Ahn... Ahn... Será que é aqui? ... Protege os olhos com estilo. Oh! Ah... Ahn... Ahn... Pensei que teria como pular o negócio, mas não é não. Eu só me preparo aqui que eu não sei se vai ter inimigo do outro lado, né? eu melhor prevenir. Cadê? Hum, eu não vou. Hum, ela vai. Eu não vou. Não é porque... Tá. Cadê de PM? Hum, não é porque eu não... Ah, eu tava adivinhando aí, ó. Ainda bem que eu me preparei, véi. Essa parte aqui, ela tá... tá longa mesmo, véi. Vem cá, meu amigo. Joga. Nossa. Oh, meu Deus, viu? Oh, meu Deus, viu? Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. O que foi? Isso. Assalto de pombos, vai. É, um quase morreu já. Aí tá com defesa, eu esqueci disso. 촉, tô mandado, perfeito. Ó, tô indo, véi. Peguei o que foi? Mó화를 com as costas. Nossa, é muito rápido, véi. Tchau. Vamos. Peraí. morre e se te bombou morre aí vai o guarda-chuva de gelo bom, só são vamos lá choque bom, GG guys 27, é, vai todo mundo por 27 daqui a pouco o guarda-chuva de gelo olha o machado secreto tem alguma coisa aqui? não, nada quase 30 horas de jogo, hein, gente os caras que estão lá já tem uns caras ali aqui é o quê? nossa, o lugar gigantesco, velho será que tem alguma salinha segura pra se recuperar? deve ter deve ter sim tá, vamos com calma aqui vou tirar um pouco o Namba é, pode ser no meio da luta, vai vem um carro droga tome, vai assalto de bongo morre os dois quase entendi droga com cura, com cura isso, quase morrendo boa arremessou, velho vamos lá, então procura a chave mestre quem é você, pô tá, esse golpe aqui que ele pega em área vamos ver se vai servir tá, nossa, serviu pra caramba vamos lá vamos lá vou usar um negócio de EPM aqui que eu tô sem nada com o Tomizawa meu Deus vou usar um negócio de EPM aqui vou sair Vá! Vá! Você é o que está indo! O que? Vamos! Vá! 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 Vem cá Toma aqui Vem cá Se não morre é inacreditável, cara Morro de uma vez Vem cá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Três. Vamos morrer já. Foi bem mais fácil que a anterior. Vamos lá. 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 Peraí. Fique em frente! Você pode quebrar! Vá! Tem! Menos um! Vamos lá! Nossa, o único cara que não apanhou Voltei uma primeira vez pra tudo A última porta é essa Agora que eu vi ele Nossa, ele tá com uma dose na mão O que é que tem um outro também, né? O que é que tem um outro? O que é que tem um outro? O que é que tem um outro? Vou pensar aqui como é que eu passo. Calma aí, galera. Até com bastante vida, o Ichiban não vai morrer. Então morra aqui se eu vacilar muito, velho. É isso. Ero! Menos um. Toma choque. Toma assalto dos pombos aqui, vai. Furia. Uso. Eu, meu avião. Fala, 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 fala. E aí O que é isso? Isso é tudo isso Veja aqui Você precisa fazer isso O que é que você faz? É um pouco mais do que você faz. Um pouco mais do que você faz. O que você faz? Ainda mais, venha! Eu vou fazer isso! Vá! 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 oi 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 guarda-chuva de gelo ferramenta de gelo é pronto e aí e esperam que esse é o quarto da mãe a chave deve estar aqui para olhar o arca de milica já tá zé realmente do caro ter feito de metal Não Oi É, bom, eu não confio muito, galera Tô achando que vai ter inimigo na volta aqui, velho Tipo, aparentemente não vai ter na escada Mas eu preciso pelo menos curar o Namba um pouco aqui, senão eu tenho medo que ele morre Tope, o Namba e o Tomizawa Usa aí, Chiban Ô meu Deus, tô apertando e não tá indo Aí, foi Vai Ô meu Deus, tem que ficar parado, velho Será que eles vão subir direto? Bom Item eu tenho, né? Não dá pra mim ficar reclamando, velho Vamos lá Caraca, como suspeitava, iria ter, né? Mas eu gastei ainda assim, né? Por precaução Vai que não tivesse isso aqui e já fosse direto pra uma luta, velho Vai me prevenir mesmo Vai me prevenir mesmo Vai me prevenir A coleção de poemas que inspira o usuário a valorizar e resguardar sua liberdade Ok Aqui um save game Jogo aqui pra DAT Hum, anula a queimadura Máximo de PV Vai deixar equipado, meu irmão Hum, boa Vamo lá Hora da fight O que é isso? 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 Aliás começando a essa Então... O que é isso? O que é isso? O que você fez? Você também é o que você fez? Você não tem um grande medo de ver você. Você tem um grande medo? Ou você tem que me... Você tem que me apanhar? Eu tenho que ir embora... Eu tenho que ir embora... Isso é... O que você está fazendo? Você está falando de uma pessoa que está falando sobre o que você está fazendo. Você também está dentro de mim. Se você está fazendo o que você está fazendo, sabe? Fem. Ota-kun, você está fazendo um bom curso de ensino. O que você está fazendo o que você está fazendo? A espelha de corra de corra, você está me ouvindo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado, eu vou tirar. Vamos lá. Nossa fita! Aquele dos primeiros pontos. Vamos lá! É o que eu estou fazendo. Tenha cuidado! Com certeza. Muito obrigado, tudo bem. O que é isso? Não vai subir. Tem que ir, Yamai. Isso. Assalto de bombos. Tira bastante, velho. Ai, meu Deus. Nossa. Não, não. Não, não. Tira o pessoal. Vem cá. Posso ter que ir defender, não deu. Só um golpezinho. Vai, Tomizawa. Isso. Acabou. Boa. Vai, Tomizawa. Pumbos, esse aqui é mais roubado ainda. Pusso duro. Pusso duro, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu vou me perguntar sobre isso. O que você quer dizer? Tomi... Eu não quero fazer isso antes da mão. Eu não quero fazer isso antes da mão. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você é que você disse que desaparecer dele, ou seja... O que você quer dizer? Você está usando uma arte? O... Tomi! Por favor. O que é isso? Não tem nada de vergonha, não é? Você... Ah... É uma mulher boa. Eu não queria ter uma pessoa com essa pessoa. Não é bom? Eu não tenho vontade de fazer isso agora, não é? Hum... Então, você vai agradecer. Se inscreva no canal. Taro, você viu o Kiryu? Eu só disse que ele estava dizendo que ele estava fazendo. Esse cara é o憧so do Kiryu. O que é isso? Eu sempre dormi. Eu não tenho certeza de que o corpo me deslizou. Eu acho que... Eu estava muito cansado, Kiel. Eu não posso fazer isso aqui. Seu companheiro, eu me envio. O cara do mal. Se você não pudesse se juntar com a gente. Sim... Mas... O cara do mal é que você está procurando? E aí A comunidade do Hávai está procurando o que está procurando. Eu não sei qual o valor, mas... O que é isso? Você pode ter que ver com isso. É uma razão? Eu vou chegar em Hávaii. Nós ainda estamos vendendo. Os barracuda e o ganjo estão sempre atrás. Então eu posso pegar uma coisa abaixo do lado. Mas eu não posso tirar uma coisa aparentemente. A gente vai precisar de um problema para o que eu acho. O problema? Eu estou falando de uma maneira bem melhor. Mas você precisa de uma coisa que eu quero fazer a vida de Akane e Rani. Eu acho que você quer fazer um problema para os amigos. Você está procurando um inimigo. Você tem que ter uma razão para o seu pai. Mas... O que é o Lani? Tenho um pouco mais confortável. Você não tinha que saber disso. Deixa eu te explicar. Se você acredita, é você. É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sou grato. Ah, tá. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso.